Alô amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo mais peixe para vocês. E olha, novo camisa 9 na Vila, Santos veta Luiz Adriano e negocia contrato até 2025 com Léo Batistão. Prioridade do presidente Marcelo Teixeira é preencher as lacunas do elenco de Fábio Carilli para a sequência da Série B. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. O novo camisa 9 no Peixe, uma das prioridades do presidente Marcelo Teixeira na janela de transferências do meio do ano, que se abre agora dia 10 de julho, é trazer um novo centroavante para o Santos. Por enquanto, o argentino Julio Furt é o titular da posição, mas o histórico de lesões preocupa o técnico Fábio Carilli. E a falta de alternativas fez a direção reintegrar o colombiano criticado pela torcida Alfredo Morelos, dono de um dos maiores salários do plantel, ele recebe em torno de 390 mil reais. E Marcelo Teixeira ainda pensa em vender o atacante e o Atlético Nacional é o mais novo interessado no camisa 20. Enquanto isso, no mercado o Peixe tentou o centroavante Pedro Raul do Corinthians. O rival até topou o negócio, mas foi o próprio jogador, o Pedro Raul, que descartou jogar no Brasileirão Série B 2024. Nos últimos dias, o paraguaio Federico Santander do Atlético do Uruguai foi oferecido e a direção analisa o jogador de 34 anos, Federico Santander. Outro nome que abriu conversas com a diretoria nos últimos dias foi Luiz Adriano, ex-internacional. Ele está de saída do internacional, o centroavante de 37 anos, todavia foi vetado pelo comitê gestor. Por outro lado, quem negocia para reforçar o Peixão na janela é Léo Batistão, um velho conhecido da torcida alvinegra. E a torcida tem um carinho todo especial pelo Léo Batistão. Portanto, sem Luiz Adriano, Batistão está na mira. O centroavante de 31 anos tem contrato no Almeria até junho de 2026, mas o rebaixamento do time para a segunda divisão lá na Espanha tem a chance de negociação é grande nos bastidores. Então pode ser realmente um novo camisa 9 do Peixe. Em abril, o empresário de Léo Batistão já havia procurado o presidente Marcelo Teixeira para saber a possibilidade de o Peixe se movimentar nessa janela de forma a viabilizar o retorno do centroavante. Que, repito, tem o carinho da torcida do Santos. A direção do Santos ofereceu a Batistão um contrato válido até o fim de 2025 com salários dentro do teto do clube, na casa dos R$ 250 mil por mês. Há otimismo por parte dos dirigentes alvinegros. E vamos conferir aí a trajetória do centroavante. Batistão chegou à Vila Belmiro em julho de 2021 com boas-vindas de Neymar nas redes sociais. O centroavante se encontrava livre após passagem pela China e somava bons anos no futebol europeu. E aí veio para o Santos, né? O centroavante jogou 38 partidas, balançando as redes sete vezes e contribuindo com mais três assistências. A venda à Almeria ocorreu por cerca de R$ 8 milhões em um negócio aí casado com o zagueiro Kaique. R$ 8 milhões. Batistão preferiu a Almeria na época pela experiência no futebol espanhol. E no começo aí de sua carreira, o atacante defendeu as camisas do Atlético de Madrid, clube grande, hein? Vija Real, Espanhol e Real Betis. Olha só que trajetória que tem o Léo Batistão. E agora, em julho, no meio da temporada, pode ser um novo reforço do Santos vestindo a camisa 9. Seria, com certeza, titular absoluto do Santos. E você, torcedor do Peixe, o que você acha, hein? Léo Batistão no Santos, é uma boa? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Santos, você sabe tudo sobre o Peixão. Lembrando que, depois do jogo, assim que terminar o jogo, eu entro com a live do Kodama, fazendo o pós-jogo da partida contra a Chapecoense. Esperamos que com a vitória do Santos. A todos, muito obrigado pela audiência. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus. E aí, até agora, tem alguns momentos.